Bom dia, então vamos para mais uma aula da disciplina de Território e Sociedade. O tema da aula de hoje é sobre migrações e suas relações com os aspectos territoriais. Então nós vamos trabalhar principalmente com os conflitos migratórios, pensando nessa relação da migração com os direitos humanos, e nós vamos tentar pegar um enfoque interdisciplinar sobre a migração, pensando como que diferentes grupos de pesquisa têm perguntas diferentes, analisam de maneira diferente a migração, por exemplo, pelo aspecto demográfico, econômico, da ciência política, do direito, da sociologia, da antropologia, para haver uma visão ampla dos aspectos envolvendo as migrações. Então o texto base da aula de hoje é o Ser Migrante, Implicações Territoriais e Existenciais da Migração, um texto que foi publicado na Revista de Estudos Brasileiros, de Estudos da População, e nós vamos ampliar um pouco o conteúdo desse texto, agora trabalhando com alguns outros aspectos que estão relacionados, mas que vão um pouco a partir de outras perspectivas de outros autores também. Então vamos começar com uma chamadinha, um vídeo pequenininho, que é da ONU sobre o Pacto Global sobre Migração, então ele meio que é mais para dar uma esquentadazinha assim no assunto da aula, então eu vou pedir para vocês já começarem dando uma pausinha, entrar no link que inclusive está na descrição do vídeo, no vídeo aí, mas que também tem na descrição da atividade para essa aula. Está um vídeo curtinho, mas para a gente ver alguns fatos, alguns dados sobre as migrações, para trazer a questão, para começar a aula, está bom? Então dá uma pausa, ouve o vídeo, daqui a pouco a gente continua, está bom? Até daqui a pouco. Bom, então, creio que vocês já assistiram o vídeo. Então, vou começar contando para vocês uma história, para a gente começar a perceber o que acontece nas questões migratórias, de uma maneira bem aplicada. Então, em agosto de 2001, um navio de cargo norueguês do Tampa, o capitão encontrou um barco com muitos imigrantes, a maioria deles afegãos, buscando asilo político por causa de perseguição étnica, mas também tinha de outros países, como alguns paquistaneses, do Sri Lanka, e eles estavam fugindo dos países deles, no sul da Ásia, e indo na direção da Austrália. Só que eles ficaram perdidos, e muitos estavam desnutridos, precisavam de assistência médica, enfim, caso não desse assistência, seria provável que muitos deles morreriam antes de chegar em algum lugar. Então, o capitão no navio, o Arne Winn, que está aí na foto, ele pediu para desembarcar na Christmas Island, que é o território australiano, que era o porto que estava mais próximo, para conseguir dar atendimento aos imigrantes. Então, ele recolheu os imigrantes no barco dele, o barco de carga maior, e rumou para essa ilha e pediu para poder dar atendimento para os imigrantes. Então, ao longo da história que eu vou botar para vocês, eu vou pedir para vocês se colocarem no lugar de cada parte que está envolvida na história. Por exemplo, nesse caso, o que vocês fariam se fossem o governo australiano e recebessem um pedido do capitão para dar atendimento aos imigrantes? Vocês receberiam? Vocês dariam atendimento? Bom, pensem o que vocês acham que fariam? Pensando no contexto também, né, da Austrália também. Pensaram um pouquinho no que fariam? Bom, o governo australiano proibiu o desembarque. E ele falou assim, o navio é norueguês, então esses imigrantes são responsabilidade da Noruega. E coloquei essa figurinha aí embaixo porque eles realmente fizeram... Essa figura foi parte de uma propaganda do governo australiano, eles têm uma política de barrar a imigração. Então, essa propaganda é um vídeo, né, que o general Campbell Lada... Sabe, fala, vocês não vão entrar no nosso país. Por quê? Eles acham que se eles deixam um, vai incentivar que venham outros barcos depois. Então, eles têm uma política muito restritiva de tentar cortar e não deixar ninguém desembarcar no país deles. Principalmente porque eles são circulados, né, na Polinésia, Indonésia, no sul da Ásia, um lugar que tem muita gente e que, de repente, eles têm medo de que, de repente, vai todo mundo pegar os seus botes para ir lá para a Austrália, por exemplo. Bom, e aí, o que vocês fariam? Vamos colocar agora na posição do capitão do navio. A Austrália negou. Falou, ó, vocês não vão entrar. Se vocês fossem o capitão do navio, o que vocês fariam? Que opções vocês teriam, né? Com o pessoal lá, precisando de atendimento médico, precisando de comida dentro do barco, né? E agora, o que que faz? Pensaram aí? Bom, o que que ele fez? Ele foi para o segundo porto mais próximo, que é o da Indonésia. E aí, a Indonésia, inicialmente, também negou. Falou assim, não vamos deixar desembarcar aqui também. Mas depois, como o caso começou a tomar proporções na mídia, né? Vários, e até a ONU começou a se envolver, e todo mundo falando do assunto, começou a vir uma pressão também internacional para tentar resolver o que que ia acontecer. Então, depois de um pouco de diplomacia entre diversos países e tudo, a Indonésia falou, não, então tudo bem, a gente aceita desembarcar e dar uma assistência inicial para os imigrantes que estão chegando. Só que aí, quem se negou foram os imigrantes. E falaram assim, nós não vamos descer na Indonésia, nós vamos fazer greve de fome. E aí, está uma foto deles fazendo greve de fome, né? Falando assim, porque nós queríamos ir, era para a Austrália, a gente não quer ir para a Indonésia. Na Indonésia, a gente vai passar fome também, a gente vai ter uma pior qualidade de vida. Então, a gente vê que não é só a questão do atendimento imediato também, né? Que estava em jogo. Bom, e agora, o que que faz, né? A gente tem os passageiros em greve de fome, falando, a gente morre, mas a gente não entra na Indonésia. E a Austrália já se negou. E cria-se um impasse internacional. E aí, por exemplo, imagina se começam a morrer um por um, né? Os imigrantes aí, como é que vai, como é que fica a questão dos direitos humanos. Então, depois de muitas negociações, o governo da Austrália direcionou os imigrantes para um campo de detenção australiano que fica na ilha Nauru. Então, é como se fosse uma prisão, o pessoal fica fechado, cercado. Tem alimentação, pelo menos não morre, né? Mas, uma qualidade de vida muito ruim, né? Como se você estivesse preso. E muitos dos imigrantes que passaram esse tempo lá, eles falavam que tinha uma pressão psicológica muito grande, né? Porque os oficiais australianos chegavam para eles e falavam assim, olha, você nunca vai entrar na Austrália e você vai ficar aqui até que você desista e a gente te manda de volta para o seu país. Esse era meio que o objetivo da Austrália, né? De forçar que esses imigrantes decidissem livremente de retornar para o seu país. Só que aí eles também... Alguns voltaram, mas outros ficaram lá. E a situação foi se estendendo, né? Numa situação que é quase como um campo de concentração, né? Tipo, uma prisão para eles. Eles ficam lá dentro desse campo cercado. Então, depois de alguns meses, a Nova Zelândia aceitou receber 150 imigrantes desse grupo, mas os outros ficaram lá. E os 400 e tanto, né? E ficaram mais de dois anos nesse campo de concentração. Fizeram uma greve de fome lá para tentar despertar de novo, né? A opinião internacional contra a situação que eles estavam vivendo. E aí... Aí eles foram aceitos e foram para a Austrália depois de dois anos. Então, vocês veem que foi... Que tem... Como que funciona a questão, né? De que um tenta... O governo da Austrália tentando forçar de não aceitar e aí recebe uma pressão e aí depois toma uma outra medida. Então, nós estamos vendo como que... É uma situação que ela é incerta para os imigrantes e que ela envolve diversos interesses de ações de diversos pontos de vista, né? Bom... Enquanto estava tendo todo esse conflito, né? Em novembro de 2001, quando o pessoal... Quando o... O do outro barco estavam na... Que foram recolhidos, né? Esses que estavam no campo de concentração. Eles estavam lá no campo. Teve um outro barco, né? O CIEV-10 que ele também estava cheio de imigrantes e ele teve o embarque negado na Austrália. Eles chegaram lá na costa da Austrália e aí ele teve que voltar e quando voltou ele afundou e os... E morreram todos os 353 imigrantes. Isso foi um outro... Um outro barco, né? Na relação da... Da visão que os diversos países do mundo têm em relação à Austrália por causa da política deles de restrição, né? E mesmo que isso cause a morte dos imigrantes que tentaram chegar lá, né? Bom... Então, a gente... Um... Um... Eu acho que o que a gente poderia pensar um pouco dessa história, né? É... É... É que existe, assim... Relacionando a imigração e os direitos humanos, a gente tem uma visão tradicional de que o governo ele deve garantir os direitos humanos para os seus cidadãos. Então, fala assim... Os seus cidadãos que pagam o imposto que são da cultura local então o governo tem que garantir os direitos pra eles. Mas não tem que garantir direito pra ninguém mais. Então, é um pouco... Por exemplo, o governo australiano falou a gente não vai ficar dando assistência médica ou ou outro tipo de ajuda a quem é de fora do nosso território por exemplo, né? Então, essa é uma visão tradicional. Mas tem uma tendência contemporânea de uma visão mais universalista dos direitos humanos e a gente pode pensar inclusive qual que é o papel da ONU nisso, né? Da Organização das Nações Unidas e pensando assim que se uma pessoa entra no território do governo ou chega mesmo que seja na força de tentar furar a cerca pra entrar por exemplo, né? Que o governo não deve desrespeitar os direitos humanos o direito à vida o direito à alimentação à moradia, né? E que qualquer pessoa que esteja morando no território de um país ela deveria ser respeitada nos seus direitos humanos que é uma visão mais global da civilização humana e não restrita a um país por isso, por exemplo que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos Bom nesse contexto de tentar criar um pacto internacional e aí vocês viram no vídeo o esforço que a ONU tem feito de criar esses pactos esses tratados esses acordos internacionais relacionados à imigração existem vários tratados relacionados a esse assunto vários acordos e aqui nesse gráfico eu estou mostrando como que ao longo do tempo aqui é uma linha do tempo de 1950 até 2015 e cada pontinho desses é um acordo um tratado relacionado à imigração internacional criando protocolos de imigração e aqui no eixo vertical que a gente está vendo aqui é a quantidade de países que ratificaram esses protocolos esses tratados esses instrumentos legais internacionais relacionados à imigração então tem relacionado a tráfico de seres humanos a direitos de trabalho dos imigrantes nos outros países a questões de protocolo do que fazer se encontrar um imigrante clandestino no seu país para ter um mínimo de garantia de direitos humanos e alguns acordos pegam mais fácil outros não outros aumentam bem devagarzinho outros alguns países assinam e outros se recusam então embora existe uma tendência de pelo menos um esforço das nações unidas e de diversos países de tentar melhorar e criar um procedimento que traga um pouco mais de segurança para os imigrantes então aqui nesse mapa a gente tem os países que a quantidade de acordos desses instrumentos legais que estão nesse gráfico anterior que foram assinados por cada país então o azul mais escuro é o da são os países que ratificaram pelo menos cinco desses acordos então e aí conforme vai ficando chegando até o verde são os que ratificaram menos acordos relacionados à imigração alguns não assinaram nenhum inclusive e a gente vê que isso não depende do fato do país ser desenvolvido ou não ser desenvolvido isso depende muito de questões políticas inclusive muitos países que assinaram muitos desses acordos são países que tem conflitos lá na África de imigração também mas que houve uma predisposição política de trabalhar com isso outros países que tem muita população como a Índia e a China e os Estados Unidos também que tem muitas questões de imigração eles se negaram a assinar muitas vezes o motivo de se negar a assinar é porque acham que se dá direitos para os imigrantes você vai aumentar a imigração no seu país por exemplo ou então você vai receber uma cobrança internacional e você vai ser menos independente politicamente por aquela questão do poder do Estado de tomar suas próprias políticas de escolher o que vai fazer em cada momento então é justamente esse conflito dessa soberania dos Estados de controlar a mobilidade de quem entra e quem sai e dos tratados internacionais que tentam garantir os direitos humanos para os imigrantes então muitas vezes o Estado pode sentir que ele está perdendo a sua soberania ao assinar um tratado ou outros países podem achar sinal a gente está criando uma rede de colaboração internacional para nós ficarmos mais fortes então é um é uma questão que está que pesa muito em como que vai conduzir as políticas internacionais relacionadas à imigração e aí o que acontece com essa questão do fluxo de imigrantes vamos pensar nesse esqueminha que eu estou colocando aí no slide que a gente tem uma fronteira que pode ser de um país de um Estado de um município e tem um fluxo de migração eu estou falando fluxo de migração porque é o exemplo da nossa aula mas se a gente fosse pensar a teoria do espaço territorial poderia ser um fluxo de pessoas de dinheiro um fluxo que está passando através de uma fronteira do A para o B então de repente um dos países resolve o país B resolve fazer uma estratégia territorial que a gente já viu na aula passada de contenção a gente viu na aula passada o exemplo da contenção quando os traficantes colocam as barricadas para não deixar a polícia passar mas aqui a gente está usando o mesmo conceito relacionado aos fluxos territoriais mas aplicado à migração para a gente pensar com o tema da nossa aula então quando acontece uma contenção e tem um fluxo que antes dele existir de repente ele é barrado um efeito que a gente que tem tanto na migração quanto em outros efeitos territoriais é o que a gente chama de efeito represa que você tem uma tensão de fluxo esse fluxo não encontra passagem e aí começa a fazer uma pressão cada vez maior para passar porque ela não consegue seguir o sentido que seguiria se não tivesse essa contenção e muitas vezes isso vai levar ao efeito de contornamento as estratégias de contornamento que a pressão fica tão grande que começa a se procurar outras formas de conseguir passar essa contenção que pode ser um movimento de tentar voltar de passar por baixo de passar por cima dessa contenção que a gente está trabalhando por exemplo com as migrações mas que a gente poderia pensar também por exemplo se fosse contenção do comércio aí começa a ter o mercado negro por exemplo pensando em outras questões territoriais e tentando ligar esses conceitos gerais que a gente viu na semana passada com o assunto da aula de hoje então vamos ver isso aplicado a questão de migrações esse conceito de contenção efeito represa contornamento primeiro eu queria mostrar para vocês como que ao longo dos últimos anos de 1970 para cá nós tivemos um grande aumento do número de muros e barreiras entre países esse foi um levantamento recente do ano passado mostrando assim qual que é a quantidade de fronteiras entre países onde existe um bloqueio seja uma cerca seja um muro seja uma maneira ou seja por exemplo um bloqueio militar para não deixar as pessoas passarem a gente vê que de 88 para 1992 teve uma queda época da queda do muro de Berlim da integração das repúblicas socialistas soviéticas no capitalismo então certas fronteiras tensas que existiam entre países socialistas e comunistas deixaram algumas deixaram de existir mas depois a partir dos anos 2000 principalmente 2002 começa a ter uma aceleração na construção dessas barreiras principalmente por causa das questões migratórias de tentar barrar os fluxos migratórios então nesse mapa nós vemos ele é um mapa um pouco mais antigo de 2016 né de mostrando que no mundo em vermelho onde estão as barreiras que já estão construídas e nesse verde nesse azul marinho esse azul esverdeado é as barreiras projetadas que ainda estão estão em construção e aí a gente vê né que o Brasil está aqui né com já tem uma grande área cercada e com o planejamento nos últimos anos de aumentar essa de aumentar essas barreiras de de deslocamento entre os países com os países vizinhos ou pelo menos controlar mais e muitas vezes isso tem sido justificado como combate ao tráfego de drogas que seria para impedir que que cocaína e maconha plantadas né nos Andes é chegasse no Brasil por exemplo né para ter um controle fronteiriço maior mas que por outro lado alguns analistas também consideram que também tem a ver com a questão de controle de imigração também embora seja isso não seja usado publicamente nem sempre como justificativa mas que isso pode ter um reflexo também de um controle de evitar migração de outros países ou de controlar essa migração para o Brasil a gente vê por exemplo principalmente no Oriente Médio né já tem uma grande construção de barreiras para evitar o fluxo também né e nós vamos ver outras também que aí ao longo do tempo né uma outra maneira de ver quais são as fronteiras mais bem vigiadas porque do Brasil apesar de existir a gente sabe que o pessoal continua passando de um lado para o outro em muitos lugares né mas por exemplo a barreira dos Estados Unidos e do México ou do do leste europeu né ou a da Austrália né que fica que apesar de não ter uma barreira física ela você tem um conjunto de navios vigiando a costa da Austrália para não deixar ninguém chegar e migrar uma barreira flutuante de armada né a gente também e a gente tem aqui a barreira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte também aqui e se for pensar essas barreiras que estão aqui né que a gente está vendo elas formam a área justamente mais rica do mundo né separam essa área mais rica do restante do mundo tentando bloquear o fluxo de imigrantes das áreas mais pobres para as áreas mais ricas então a gente pode pensar que nessa área verde do mapa tem 73% da renda mundial mas só 14% da população e do lado de fora tem 27% da renda mundial e 86% da população como que tem uma desigualdade mundial e como que isso gera uma preocupação nesses países mais ricos de impedir a migração para os seus países para fazer justamente uma contenção desses fluxos por isso que tem essa analogia de ser a maior comunidade fechada do mundo pensando que a gente tem os condomínios fechados nas cidades aqui a gente tem um super uma super comunidade grande global fechada tentando se bloquear da imigração dos países mais pobres então eu queria dar um exemplo dessa questão de barreiras e contornamentos relacionados a imigração por causa da guerra na Síria da guerra civil que aumentou muito a migração na direção da Europa mas na direção dos vizinhos mas começou a ir uma parte para a Europa então por exemplo os sírios eles primeiro foram para a Turquia muitos sírios da Turquia alguns começaram a tentar entrar na Europa então a primeira coisa que a Grécia fez foi fazer uma cerca separando tentando bloquear a mobilidade entre a Turquia e a Grécia para evitar que os sírios entrassem na Grécia quando quando tentou conter isso é o que que acontece primeira coisa viu que na Grécia não dava muito tentaram ir para a Bulgária aí a Bulgária foi e fez a cerca dela também não tinha mais jeito de passar por aqui o que aconteceu muitos sírios começaram a pegar o bote né e a tentar chegar na Grécia por bote por barco também situações perigosas né muitas vezes sem com muito pouca comida e água para fazer essa travessia sem saber o que que ia acontecer quando chegasse do outro lado e chegando em tudo quanto é lugar lá da Grécia chegando nas ilhas também né parando em uma ilha depois seguindo para a ilha seguinte ficando no meio a deriva e conforme eles iam chegando na Grécia então a Macedônia tentou fazer uma cerca entre a Grécia e a Macedônia para justamente tentar impedir só que aí conforme ia tentando o pessoal ainda alguns conseguiam se eles conseguiam passar e atravessavam começaram a chegar na Sérvia e aí a Hungria foi e tentou fazer a cerca não aqui a gente não vou tentar vou tentar segurar para eles não chegarem aqui no nosso país na Hungria então mais uma cerca né apesar de eles terem colocado essa primeira cerca também seguindo nessa ideia do efeito represa e da estratégia de contornamento eles tiveram que começar a expandir essa cerca porque quem estava chegando aqui começava a tentar ir pelos lados né e tentava entrar na Hungria muitos conseguiram entrar então eles foram reforçando e ampliando a cerca então muitos começaram a ir da Sérvia para a Croácia da Croácia para a Eslovênia tentando contornar essas barreiras e aí a Eslovênia foi e tentou fazer uma cerca mas mesmo assim quando não dava alguns conseguiam furar a barreira na Hungria aí a Áustria que é um país já mais rico do que a Hungria do que os outros países do leste europeu já fez a sua cerca também para tentar bloquear esse fluxo de sírios mas mesmo assim não conseguiu barrar totalmente e aí conforme eles iam subindo né então praticamente todos os países do leste europeu começaram a fazer as suas cercas a República Tcheca a Alemanha fez a sua cerca até a Dinamarca a Suécia conforme os sírios iam chegando iam atravessando e chegando eles também colocaram muitas vezes cercas no litoral né e vigilância no litorâneo para não deixar os sírios entrarem em seus países e no fim dessa história o que acontece é que de repente a Europa que estava tinha toda uma política de integração e de aumento da mobilidade interna como a questão da imigração síria de em pouco tempo em menos de um ano ela se tornou cheia de cerca de novo e lógico existem posições internas conflitantes alguns considerando que precisa dar auxílio outros países mais fechados tentando bloquear preocupados como que ficariam as suas contas internas seus serviços de assistência sociais se chegassem muitos sírios né e então a gente ouve um aumento muito grande das fronteiras que não estava naquele mapa anterior que eu mostrei para vocês das fronteiras mas que poderia desenhar muitas outras cercas e barreiras depois que ampliou essa imigração síria para a Europa bom e aí vendo de uma maneira geral né de novo os sírios eles foram seguindo a sua o seu caminho de imigração ao longo da Europa alguns iam parando pelo caminho e outros iam seguindo e também se juntando a outros fluxos que vem do norte da África também e que também causam os seus impactos nas políticas imigratórias na Europa então é uma é uma questão complicada né e a gente vê assim como que na hora que o país começa a chegar a gente no país o país meio que se fecha né e tenta bloquear esse fluxo bom então vamos trazer tentar trazer o assunto para o Brasil na Constituição Federal de 1988 o artigo 5º fala assim todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade então é interessante a gente pensar com os conceitos que a gente viu de governo né de duas semanas atrás que primeiro todos são iguais perante a lei então é um estado se vê pelo menos na Constituição como um estado de direito e não como um estado étnico né que independe da sua etnia e tanto brasileiro quanto estrangeiro eles teriam acesso aos mesmos direitos pelo menos teoricamente de uma maneira fundamental como um princípio na Constituição se isso acontece de verdade aí é uma outra história né mas pelo menos como um princípio constitucional os estrangeiros eles têm a possibilidade né ou pelo menos tem essa diretiva deles terem acesso aos direitos humanos estando no Brasil bom e aí eu gostaria que vocês trabassem um pouco e vissem um novo vídeo é uma entrevista com o presidente da Cruz Vermelha Internacional sobre as questões das migrações porque eles trabalham muito né com refugiados e eu acho que é interessante ver alguém assim que trabalha muito com isso que tem uma visão né de especialista forte assim no assunto e pra vocês verem o posicionamento deles e também né outros fatos outros dados também que são mostrados nesse vídeo é um vídeo relativamente curto também então pra vocês também não enjoarem de ficar vendo só a minha cara falando aqui a gente mudar as pessoas e mudar os pontos de vista também ampliar as visões tá então tá lá na descrição do vídeo pode dar um pulinho lá no outro vídeo voltar tá pra gente antes da gente continuar tá certo ok então vocês já já viram o vídeo idade moderna das migrações que é esses vídeos né que a gente tá vendo ao longo da aula a gente para e vê um outro vídeo eles complementam o assunto pra gente poder seguir adiante tá então é bem importante que vocês continuem sempre parem vejam o vídeo de referência e retornem tá certo bom então vamos pensar agora o que que leva as pessoas a migrar né existem vários casos que podem acontecer pode ser por exemplo por desastres naturais aconteceu uma seca no país o pessoal tá passando fome um terremoto uma grande inundação tornados que destruíram as casas pode ser a desertificação ou seja o solo não tá mais perto as pessoas não conseguem plantar os seus alimentos mais pode ser refugiados de guerra como a gente viu o caso da síria por exemplo né e muitas vezes pode ser pedido de asilo político tanto em casos de guerra mas também em casos de governos mais totalitários e que perseguem certos grupos da população ou que se opõem politicamente ou que estejam outra etnia por exemplo né pode ser por motivos de trabalho buscando melhores condições de vida pode ser também por reunião familiar porque algum membro da família por exemplo a mulher ou marido né imigrou ou filho também e aí os outros membros da família vão tentar imigrar pra que a família se mantenha junta né então as vezes podem vir os avós podem vir os filhos também né pra tentar manter a família junta e existe também o caso da migração de retorno que é quando a pessoa migrou mas a causa que fazia que motivava ela a ficar no outro país cessou então ela reavaliou melhor que era melhor voltar pro país de origem seja porque o desastre natural que existia já acabou ou seja porque a guerra acabou mudou o governo ou seja porque melhorou a situação econômica no país de origem ou porque a pessoa já acumulou dinheiro aposentou e quer voltar pra viver no país onde ela nasceu onde ela tem uma identidade cultural né então existem vários motivos pras pessoas migrarem de um lugar pro outro e existem tipos diferentes de migração desde a migração que pode ser legal ou seja a pessoa realmente aceita no outro país porque ela foi contratada porque ela tem ou tem um trabalho porque o país aceitou o asilo político por exemplo está tudo formalizado ou pode ser uma migração clandestina onde às vezes o país de origem ele nem sabe que a pessoa está lá ou faz uma vista grossa mas não legaliza a situação da pessoa no país e também a migração ela pode ser tanto voluntária que normalmente a maior parte da população mas o tráfico de pessoas também é um problema que tem tomado proporção e que tem recebido atenção também de pessoas que simplesmente são meio que escravizadas e são levadas para outro país para trabalhar de maneira obrigada por exemplo para a prostituição por exemplo pessoas são sequestradas e levadas para outros lugares que também é um caso crítico também é uma migração também e que a pessoa fica numa situação de vulnerabilidade muito maior nós podemos pensar nas migrações em relação ao tempo então por exemplo pode ser uma migração permanente a pessoa está indo para um outro lugar seja um país um estado mas ela está indo pensando assim eu vou viver o resto da minha vida ali ela pode ser temporária também a pessoa por exemplo pensa assim eu vou trabalhar por algum tempo ali depois eu vou mudar para outro lugar ou depois eu vou retornar por exemplo ficar uns 10 anos no lugar fazer um pé de meio e voltar por exemplo ou então a pessoa tem um trabalho que ali é rotativo por exemplo que a pessoa não fica permanentemente num lugar só e tem o que a gente chama que seria a mobilidade mais intermitente que a pessoa por exemplo vai e volta todo ano ou a gente pode até pensar num exemplo urbano da pessoa que mora numa cidade trabalha na outra será que isso seria uma migração? bom é difícil de estabelecer as fronteiras certinhas tem a questão da escala a migração a gente pode pensar tanto no aspecto internacional que foi o que a gente tratou até agora na aula que também é o aspecto que estava mais forte no texto base de leitura para essa aula também mas existe a migração interna dentro de um estado dentro de um estado para o outro por exemplo a gente poderia pensar no Brasil a pessoa que vai que migra por exemplo do estado de São Paulo para por exemplo para o Rio de Janeiro então ela fez uma migração saiu do seu lugar de origem foi para outro mas numa escala nacional e também tem poderia ser uma escala intermunicipal também por exemplo a pessoa nasceu no município arranjou um emprego em outro município por exemplo e mudou mudou de município às vezes que pode ser tanto uma pessoa morava numa cidade maior e foi trabalhar numa área de fronteira quanto pode ser o contrário também e bom e aí nessa questão de tempo e escala a gente existe uma tendência maior de falar migração quando é uma migração permanente e quando ela ocorre em âmbito internacional e existe uma tendência de usar o conceito de mobilidade quando as escalas são mais restritas menos amplas por exemplo entre municípios por exemplo e quando são intermitentes que foi o caso que eu falei para vocês a pessoa mora num lugar trabalha num município do lado por exemplo ou então mora num bairro trabalha no outro que a gente usa mais o termo de mobilidade mas não existe uma fronteira fixa entre o uso desses dois termos existe existe uma discussão sobre mobilidade internacional por exemplo ou de migrações intermunicipais então de migração uma migração que é internacional mas que ela é intermitente ou que ela é intermunicipal mas ela é permanente existem diversas combinações mas é mais porque em alguns lugares a gente vai ver esse termo mobilidade migração então quando que é mais usado um ou outro é mais para vocês começarem a pegar um pouco esse tipo de percepção um estudioso que meio que fundou os estudos sobre migração foi o Harvestein e ele colocou estabeleceu o que ele chamou de leis de migrações certos padrões de migrações que ele descobriu analisando os dados de migração na Europa e na América do Norte ele a primeira lei o primeiro padrão que ele colocou é que as migrações elas ocorrem na maior parte por disparidades econômicas ou seja pessoas buscando melhor condição de vida sendo que normalmente os grandes centros urbanos de indústria e de comércio são os espaços de atração mesmo isso em qualquer escala desde a internacional até a nacional até a distrital por exemplo as pessoas estão sempre tentando ir de uma maneira geral você tem um fluxo maior de pessoas indo das áreas mais pobres para as áreas mais ricas e das áreas rurais para as áreas urbanas também poderíamos pensar nisso também áreas que tem indústria comércio e existe uma relação a outra lei que ele colocou entre o movimento migratório e a distância então as pessoas tendem a migrar mais para os lugares mais próximos e quanto maior for a distância menor é a quantidade de imigrantes que vão se arriscar a fazer esse percurso mais longo então por exemplo os a gente vê isso a gente viu isso na aula anterior quando a gente viu aquela questão dos centros de dispersão de refugiados grande parte dos refugiados eles vão para os países que estão ali na fronteira eles não vão muito longe não às vezes eles podem até tentar escolher qual o país dos que estão mais perto que tem uma melhor situação econômica ou política mais estável mas de uma maneira geral os países eles vão tentar os migrantes eles vão a maioria vão deslocar pouco e alguns que vão deslocar um pouquinho um pouquinho mais e se a distância a percorrer for muito grande um dos padrões é que o percurso migratório tende a ser feito por etapas a gente viu esse exemplo quando a gente viu a questão dos imigrantes primeiro Turquia depois Grécia depois Hungria e eles foram passando seguindo seu caminho na Europa então muitas vezes acontece esse percurso que alguns vão chegando no país e esse país já vai ficando cheio de imigrantes alguns já vão movendo mais adiante procurando às vezes um lugar que tenha uma situação econômica melhor outro padrão que o Rubenstein encontrou foi que os adultos e os camponeses migram mais do que os jovens idosos e urbanos então quando a pessoa está em idade de trabalho ela se sente em condições melhores de migrar para conseguir trabalhar e sobreviver por conta própria em outro país às vezes um jovem ou um idoso ele não se sente em condições de arriscar nessa aventura da migração e muitas vezes os camponeses ou seja pessoas que habitam as áreas rurais em geral eles tendem mais a migrar do que as pessoas que vivem nas cidades e bom isso existe em vários assuntos por exemplo a natalidade a taxa de natalidade dos camponeses é maior então eles têm mais filhos e aí não dá para ficar na terra porque tem muita gente aí eles emigram por exemplo ou porque existe essa atração do modelo cultural urbano que é mais rico que tem uma produção cultural e que muitas vezes acaba trazendo cria uma imagem de algo que atrai as pessoas que vivem na área rural por exemplo a outro padrão que o Rubenstein encontrou é que as migrações tendem a aumentar com o desenvolvimento econômico e com o progresso da tecnologia dos transportes então ao longo do tempo isso ele escreveu gente esses padrões era 1886 quer dizer quase 150 anos atrás de uma certa forma a gente pode falar que a gente vai ver esses dados sobre migrações como que realmente conforme vai aumentando a capacidade tecnológica econômica os transportes fica cada vez mais fácil para as pessoas se deslocarem e se deslocarem cada vez mais longe então a tecnologia dos barcos que consegue ir um barco da Indonésia até não da Afeganistão por exemplo até chegar na Austrália ou seja do sul da Ásia até chegar na Austrália eles tem muito mais condição de fazer essa travessia do que há 400 anos atrás por exemplo com o grau tecnológico você tem GPS você tem materiais mais fortes mais rápido motores combustíveis e assim por diante o custo é menor também relativamente bom e o último padrão que o Gravenstein encontrou é que toda corrente de migração gera uma contra corrente de retorno menor mas gera porque sempre que tem um fluxo muito grande em uma direção começa a ter algumas pessoas que às vezes ou desanimam e retornam ou então que por outros motivos por saudade ou mais pra frente porque já juntou algum dinheiro algumas pessoas acabam retornando para a sua área de origem então cria essas correntes e contracorrentes de migração existe uma outra teoria geral de migração que é a teoria dos sistemas migratórios então é o seguinte entre os os países que falam línguas semelhantes pode até não ser igualzinho às vezes é mas às vezes não os habitantes tentam migrar para aquele país que tem a melhor condição econômica porque é mais fácil de se integrar na cultura local então a gente vê por exemplo Brasil e Portugal tiveram diversos períodos onde tinham fluxos se a coisa estava pior no Brasil muita gente vai para Portugal quando a coisa às vezes a questão fica pior em Portugal porque tem uma crise ou alguma coisa aí muita muita gente ou eram brasileiros que estavam em Portugal e voltam para o Brasil ou portugueses que migram para o Brasil ao longo dos últimos séculos houveram idas e vindas de portugueses e brasileiros e a gente vê a relação por exemplo de Irlanda com os Estados Unidos também muitos irlandeses migraram para os Estados Unidos da Polônia e da Alemanha também por afinidade linguística das línguas germânicas então é muito houve muita migração da Polônia para a Alemanha e desde de longo prazo ao longo dos séculos e então assim não é só a questão econômica que está em jogo mas muitas vezes a questão cultural também que facilita ou não a migração e para que que se estuda a migração então a partir desse ponto da nossa aula nós vamos tentar estudar por que diferentes grupos se importam de se debruçar e de estudar as migrações quem que estuda as migrações que áreas que estudam que tipo de comunidades acadêmicas que tipo de interesses existem em estudar bom pela demografia que é um ramo tradicional do Ravenstein e de outros que estudam a migração a principal pergunta é quantas pessoas estão migrando que nem sempre é fácil de quantificar principalmente porque tem muita migração clandestina mas é a pergunta básica está ocorrendo migração quanto que está ocorrendo de migração e quais são as características desse migrante é a segunda etapa qual é a idade deles são mais mulheres são mais homens qual que é o nível de estudo qual que é a origem deles muitas vezes esses dados são feitos por censo ou por registros de transporte de mobilidade ou registros de migrações em fronteiras então assim tentando dar uma caracterização geral sobre o que está acontecendo um outro aspecto mais complexo que a demografia também estuda é como que a imigração altera o tamanho e as características de população dos países por exemplo o país está perdendo população que está migrando o outro está ganhando população o país está ficando muito essas pessoas que estão migrando elas são mais jovens dentro de um país onde todo mundo era mais velho está mudando a pirâmide etária está crescendo a quantidade de homens ou de mulheres em cada país por causa das tendências de migração por questões de gênero então esse tipo de análise é feito muito dentro da demografia então por exemplo tentando pegar em aspecto mundial trazendo para vocês esse gráfico mostra a questão de migração no mundo então tem três informações nesse gráfico o eixo que a gente tem aqui ele é por ao longo dos anos por década então nessas barrinhas pretas é a quantidade de imigrantes internacionais estão vendo que está crescendo cada vez mais só que a população mundial também está crescendo mas se a gente for ver em relação a porcentagem da população mundial ao longo desses últimos poderia falar 50 anos cresceu de 2% da população mundial até chegar em 3% da população mundial tem que subidas e descidas mas a gente vê que está existe uma tendência de aumento crescimento está 3,2% mais ou menos hoje se a gente for ver o eixo do lado de cá e aqui cresce essa taxa de crescimento quanto foi aumentando ao longo dos anos aqui embaixo existem décadas que aumenta mais décadas que aumenta menos mas em geral o crescimento é positivo ao longo do tempo a gente tem essa tendência de crescimento das migrações aumento da mobilidade que bate um pouquinho com essa ideia do Rubenstein de que vai subindo de que vai crescendo a mobilidade internacional conforme vai aumentando o desenvolvimento socioeconômico e a tecnologia e os transportes então tem esse eu queria também de novo a gente vai dar uma paradinha para vocês explorarem esse site que está aqui o link aqui de baixo que eu vou colocar também está na descrição do vídeo e na atividade para vocês verem uma animação dos fluxos de como que está ocorrendo a migração entre 2010 até com dados de 2010 a 2015 então a gente vai ter nesse mapa quando vocês entrarem lá os países que estão recebendo mais que são os que estão com a bolinha azul os países que estão fornecendo mais que tem as bolinhas vermelhas a gente tem a Síria aqui e essas essas bolinhas são as pessoas migrando ao longo do tempo que aí vai ter animação quando vocês entrarem lá no link e aí vocês vão ver que lugares que esse fluxo é mais forte ou está sendo mais forte ou mais fraco inclusive dá para vocês clicarem por exemplo dá para clicar no Brasil e ver onde que está sendo os maiores fluxos em relação ao Brasil de pessoas migrando e migrando para o Brasil ou então do Brasil indo para outros países então dá uma paradinha aqui na nossa aula dá uma olhada nesse mapa da imigração global para vocês explorarem clica brinca um pouquinho momento de brincadeira agora para sair um pouco da aula expositiva para vocês interagirem um pouquinho com o mapa e aí tentem clicar em alguns países que vocês acham que são interessantes por exemplo Austrália a gente já viu a Síria os outros países da Europa que a gente já viu alguns exemplos até agora para vocês verem como estão acontecendo esses fluxos migratórios certo? então continuando a nossa nossa aula esse é um dos é um mapa que ele separa os continentes para ilustrar quanto que é a migração entre os continentes e quanto que é a migração interna dentro dos continentes e é muito interessante a gente pensar como que dentro da Ásia as migrações internas dentro da Ásia de pessoas saindo morando em um lugar e que nasceram num lugar e morar em outro é muito maior do que os fluxos entre os continentes mesmo na Europa tem uma migração muito grande interna e na África também tem dos fluxos entre continentes principalmente da América Latina para os Estados Unidos e um pouco da Ásia para os Estados Unidos e para a Europa Ásia considerando o Oriente Médio aqui também que são relativamente mas às vezes a gente foca muito nessas grandes migrações mas as migrações internas dentro dos continentes elas são muito relevantes também porque às vezes elas não se dá tanta visão tanta visibilidade para ela os mesmos aqui também são alguns fluxos de migração não todos mas que estão acontecendo no mundo e aí com dados bastante recentes esse mapa foi do Paracana que vocês já viram na aquela vídeo dele na aula sobre o governo ele faz alguns mapas bem interessantes então esse mapa ele mostrou os fluxos mostrando assim os círculos são os lugares onde as pessoas estão saindo principais e aí as bolinhas são os lugares onde as pessoas estão indo muitas pessoas estão indo e voltando também e a gente tem o a gente tem o ranking de número de imigrantes por país ou seja país onde tem muitos imigrantes e a gente tem os fluxos quanto mais grossa for a seta significa que maior é a quantidade de pessoas migrando então tem muitos na África às vezes assim os resultados de um mapa para outro mudam vocês já devem começar a reparar porque as fontes de informação são diferentes às vezes existem estimativas relacionadas aos imigrantes clandestinos também e alguns mapas mostram alguns fluxos e não mostram outros por isso que eu estou tentando mostrar com várias abordagens diferentes para vocês esse é um outro mapa que ele mostra os padrões migratórios também então a gente tem os círculos são as áreas principais áreas de aporte de população Japão Austrália Europa Arábia Saudita os países árabes alguns países árabes por causa do petróleo e também América do Norte e as cruzinhas e assim quanto maior o círculo maior é a quantidade de pessoas migrando e as cruzinhas são os lugares os centros de dispersão de imigrantes no mundo e quanto maior a cruzinha maior quantidade também de dispersão de imigrantes a gente vê os lugares pelo menos de acordo com essa base de dados esses já são dados um pouco mais de 2005 2006 mas é bem interessante a gente ver esse tipo de visualização e também os fluxos que são mostrados alguns dos fluxos principalmente os fluxos internacionais além daqueles pontos os círculos desse aqui que são os tradicionais recentemente tem despontado novos destinos migratórios no mundo que tem começado a atrair população também que antes não atraiam tanto que são principalmente essas áreas mais escuras no mapa os mais tradicionais são os claros e conforme vai ficando mais excursão novos pontos migratórios que a gente vê por exemplo até o sudeste do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Buenos Aires Leste Europeu Sul da África também algumas áreas da China e da Índia também que começam a receber imigrantes dos países vizinhos que começam a aparecer são novos destinos e começam a atrair a atenção por estarem recebendo migração uma outra maneira de ver já que até agora a gente viu só por fluxos totais de imigrantes de entrada e saída é ver em porcentagem em relação a porcentagem de habitantes para o país que é o que a gente chama de taxa de migração líquida anual então vocês veem no mapa assim quando tende para o vermelho são os países que estão perdendo habitantes por migração e quando vai para o verde são os países que estão ganhando habitantes e quanto mais verde significa que estão recebendo mais gente por habitante do próprio país então a gente vê por exemplo que alguns países na Europa na Arábia principalmente Austrália e Canadá eles recebem bastantes imigrantes se você for comparar com a população local que não é tão grande assim os Estados Unidos apesar de eles receberem muitos imigrantes eles já têm uma grande população então acaba que meio que eles vão se diluindo na população interna do país que já existe no país mesmo que muito dessa população seja de imigrantes também que aí é uma outra visualização que a gente vai poder ver mais pra frente e os países que às vezes tem países que perdem muita população mas que já tem pouca população então a gente vê por exemplo a Venezuela que por causa dos conflitos internos e da crise econômica muita gente está saindo e por exemplo outros países na África com seus conflitos a Síria aqui que apesar de sim que pela quantidade de pessoas que estão saindo pode não ser a maior quantidade de imigrantes mas em relação à população desses países é uma quantidade relativamente grande de pessoas que estão saindo outra maneira da gente visualizar é dos migrantes internacionais como porcentagem da população total ou seja quanto por cento da população no país não nasceu nesse país o Canadá e o Canadá a Austrália e também os países árabes da Península Arábica da Arábia Saudita eles tinham pouca população e começaram a receber muitos imigrantes então mais de 20% da população não nasceu naquele país depois a gente tem os de azul um pouco mais escuro azul mais claro e a gente vê por exemplo que o Brasil ele tem uma proporção relativamente baixa de imigrantes atualmente embora é lógico se a gente for ver a história do Brasil o Brasil recebeu imigração ao longo de vários séculos mas que atualmente a maior parte da população brasileira nasceu no Brasil diferentemente do que da situação de outros países também na China na Índia que são países que já tem uma grande população e que é uma população que aí realmente é uma população etnicamente muito antiga e que já está há muitas gerações naqueles locais saindo do aspecto internacional e pensando na imigração interna no Brasil queria mostrar um pouco os fluxos de imigrações em diversos momentos então esse primeiro mapa que vocês estão vendo aí do lado são os fluxos de imigração no Brasil na década de 60, 70 aquela época que estava construindo Brasília e que estava tendo um crescimento econômico muito forte em São Paulo e aí a gente vê que o maior fluxo era vindo do Nordeste para o Sudeste para São Paulo principalmente mas já existiam alguns fluxos principalmente do Sul indo na direção do Centro-Oeste seguindo a fronteira para ir para a Amazônia e alguns nordestinos também seguiram para a Amazônia mas uma quantidade bem menor do que as que iam para o Nordeste depois quando você chega para a década de 80, 90 começa a diminuir o fluxo do Nordeste para o Sudeste fica um pouquinho ainda é forte mas menos e começam a aumentar os fluxos na direção do Centro-Oeste principalmente ocupação da fronteira agrícola do Centro-Oeste do Brasil e também para a Amazônia começa a diversificar os fluxos e o fluxo que antes chegava aqui em Rondônia ele começa a chegar até no Acre a frente a frente de imigração vai avançando no país depois quando a gente passa de 1990 a 2000 a gente vê que afina mais um pouquinho a imigração e aí a gente começa a ver que começa a ter um fluxo de retorno para muitas setinhas que a gente vai vendo que não é para vocês olharem com detalhe vocês vão ver que também começa a ter uma setinha menor ainda de menor proporção de retorno que é um pouquinho aquela ideia do Ravenstein de que um fluxo que leva para um lugar até um certo momento ele vai começar a gerar um fluxo que começou a ficar mais relevante no Brasil de pessoas retornando seja porque aposentaram seja porque a situação melhorou não estava tão ruim mais na sua área de origem seja por saudade também e a gente chega de 2000 a 2010 que são os últimos dados que a gente tem já que a gente ainda não tem o censo de 2020 que foi um período em que o fluxo de retorno do sudeste para o nordeste quase que igualou a imigração do nordeste para o sudeste quase mas assim ficou muito forte que a gente vê assim justamente pela melhoria dos parâmetros econômicos e pelas políticas de assistência social que aumentaram durante essa década e que também várias indústrias que se instalaram no nordeste também que trouxeram emprego para esses lugares e aí muita gente resolveu voltar para o seu país de origem além de lógico pessoas que estavam mais velhas aposentaram resolveram voltar também mesma coisa né então e a gente vê que os outros fluxos também muitas setas que vocês vão ver nesse mapa tem dois a seta tem duas direções porque realmente as pessoas indo e voltando né o fluxo das pessoas que estão indo e voltando já está praticamente equivalente então a gente pode falar que o saldo bruto de imigração no Brasil ele diminuiu porque não que não deixe de haver imigração né mas que a imigração às vezes ela se dá em ambos os sentidos também então você acaba sobrecarregando muito inclusive por exemplo a gente tem uma imigração entre cidades do nordeste litorâneas por exemplo pessoas que nasceram numa cidade no nordeste vão para outra por exemplo então assim o que a gente já viu naquele mapa global que é o saldo migratório né a gente também pode ver no para o Brasil pela porcentagem da população que está saindo ou entrando nos municípios então a gente vê que os países os municípios que estão em vermelho são aqueles que estão perdendo uma grande porcentagem da sua população os que estão em azul são os que estão crescendo uma grande porcentagem da sua população por migração e os que estão mais em branquinho são aqueles que não estão mudando tanto assim então a gente vê por exemplo que a região de São Paulo sul de Minas Gerais Rio de Janeiro está mais branquinha né então a a população o que está entrando e saindo está mais ou menos constante embora se a gente for olhar com detalhezinho tem umas cidades que estão perdendo outras que estão ganhando né e a gente vê também que muitas cidades da antiga fronteira agrícola na Amazônia estão perdendo população que está migrando para as novas fronteiras né para as novas áreas de desmatamento então isso também é um fenômeno né de preocupação ambiental do desmatamento da Amazônia é uma dinâmica migratória que a gente também tem bom uma outra maneira da gente ver o saldo migratório não por porcentagem da população mas absoluto e aí a gente vê cada bolinha é um município e as bolinhas vermelhas é o saldo os municípios que tem saldo positivo ou seja que está entrando gente no município e os azuis são os que tem saldo negativo ou seja os municípios que estão perdendo e aí é interessante onde que estão localizadas as maiores bolinhas azuis São Paulo município de São Paulo município do Rio de Janeiro Belo Horizonte né e capitais do Nordeste algumas capitais do Nordeste é interessante a gente pensar na costa brasileira né e para onde que está aí nessa população grande parte vocês estão vendo um tanto de bolinhas vermelhas no entorno dessas grandes bolinhas então grande parte dessa população está saindo do município central e indo para os municípios da região metropolitana por exemplo municípios do entorno que estão crescendo né e e a pessoa nasceu no município na capital do estado e está trabalhando em uma cidade vizinha por exemplo lógico que nem só a cidade vizinha alguns estão indo realmente para lugares mais longe principalmente a gente vê né Goiás Centro-Oeste né Tocantins também alguma parte do Mato Grosso do Sul que estão recebendo saldo positivo também e que as pessoas estão partindo de algum lugar né principalmente das capitais né esse outro conjunto de mapa aqui mostra onde que moram as pessoas que nasceram em cada região do Brasil então por exemplo as pessoas que nasceram no sul e a gente vê aqui pela legenda né mais de 90% delas vivem ainda no sul mas uma grande parte vive no estado de São Paulo muitas pessoas emigram da região sul para São Paulo por questões econômicas de emprego por exemplo já as pessoas que nasceram no sudeste embora a maioria viva no sudeste algumas migram para o nordeste outras migram né em áreas de entorno mas a gente vê que elas tentam migrar para locais próximos muitas migram para Brasília também né do centro-oeste tem menos gente e aí alguns vão para a Amazônia para a região norte outros descem um pouquinho para o sudeste mas também mas tem menos né ainda tem uma população menor já o do nordeste aí realmente tem uma boa porcentagem que está no sudeste do Brasil principalmente São Paulo e Rio de Janeiro né o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro e a gente tem mas tem também espalhado pelo Brasil inteiro talvez seja um dos mais dispersos né a gente vê o sudeste que nasceu no sudeste no nordeste são os que mais se espalham e o pessoal da região norte embora seja menos população eles tendem a migrar menos alguns vão para Brasília mas em geral eles ficam mais no norte fazendo uma aproximação municipal que a gente eu acho que é interessante a gente ver assim que existe alguns municípios da região metropolitana de São Paulo que mais de 70% da população é de imigrantes recentes de pessoas que não nasceram originalmente nesse município mas que foram para lá principalmente para trabalhar então a gente vê por exemplo o São Bernardo do Campo está aí bem visível e outros municípios no entorno de São Paulo são pessoas que nasceram e a gente comparando com aquele mapa anterior do saldo migratório muita gente que nasceu em São Paulo e que foi trabalhar nesses outros lugares no entorno que era de outros municípios da região metropolitana e foi em contratrabalho e por isso mudou para esses outros municípios também então a gente já viu na demografia agora vamos para a economia para que que o pessoal que os economistas estudam tem interesse em estudar a migração primeiro é o seguinte em que medida a desigualdade econômica leva as pessoas a migrar que a gente viu aquela observação do Ravenstein de que as pessoas tentam migrar do lugar que vai ter uma condição de vida melhor mas qual é existem várias modelagens econômicas que são feitos modelos econômicos que tentam estimar isso como que certas desigualdades disparidades regionais levam as pessoas a migrarem mais ou migrarem menos ao longo do tempo como que a economia está afetando as decisões das pessoas aí existem modelos macroeconômicos que tentam fazer análises mais gerais de ajustes econômicos e modelos microeconômicos que tentam ver essa questão da pessoa tentar fazer balancear os riscos os aspectos negativos e positivos e tomar uma decisão baseada nos critérios econômicos e um outro aspecto que aí muitas vezes são os políticos que perguntam para os economistas que querem saber quais que seriam os custos e os benefícios econômicos da migração para cada país para quem está ganhando para quem está perdendo pessoas será que é bom receber mais mais imigrantes será que é ruim por exemplo para a economia então isso é uma pergunta interessante para a gente também refletir então vamos começar pensando nisso a migração vocês acham que ela ajuda a reduzir a desigualdade social e olha que eu separei em duas coisas dois aspectos perguntando desigualdade social e desigualdade espacial então vocês acham que os fenômenos migratórios que a gente já viu até agora por exemplo ao longo da aula e vocês viram o texto vocês acham que ele ajuda a reduzir por exemplo a quantidade de pessoas ricas e pobres no mundo será que ele ajuda por exemplo a reduzir a desigualdade entre regiões pobres e regiões ricas o que vocês acham pensa um pouquinho assim fez a sua aposta então tá vamos analisar na verdade existe um amplo debate sobre isso existem vários estudos que tentam quantificar isso ainda não existe um grande mas existem pontos que são normalmente levantados como positivos e negativos entre os pontos positivos por exemplo para a desigualdade social é que a pessoa que migrou ela está procurando uma vida melhor então ela vai conseguir um salário melhor no outro país e isso vai diminuir a desigualdade social ou seja entre ficar pobre no país de origem ou ficar um pouco mais rica que seja no país para onde migrou a pessoa está conseguindo melhorar de vida então está diminuindo a desigualdade social outro aspecto positivo é o ajuste entre oferta de emprego e mão de obra muitas vezes os salários estão melhores em uma região ou em um país justamente porque tem um crescimento econômico tem vagas de emprego e não tem tantas pessoas disponíveis para trabalhar então com isso por oferta e procura os salários vão aumentando então as migrações ajudam a rebalancear essa oferta e demanda de emprego muitas vezes essa oferta e demanda pode acontecer em empregos dos níveis mais básicos mesmo precisa de gente para a agricultura para colher fazer colheita precisa de gente para trabalhar em serviços manuais nas fábricas ou para fazer serviço de limpeza doméstica por exemplo no país então muitas vezes certas populações de países pobres migram às vezes para trabalhos que são considerados pouco de baixa remuneração para quem vive no país de origem mas para quem está imigrando é mais do que eles conseguiriam ganhar no país de origem e aí consegue fazer esse ajuste de demanda e de oferta outra questão que também é vista como positiva é que muitos imigrantes mandam dinheiro de volta para sua família no outro país então a gente vê então é muito comum a pessoa trabalha no país mais rico faz a sua caixinha e também inclusive por questões cambiais quando envia o dinheiro para a família que ficou no país o pessoal consegue ter uma vida um pouco mais digna então tem países assim que mandam muitos imigrantes para fora por exemplo Filipinas e o México por exemplo que o pessoal vai para os Estados Unidos existe um grande fluxo de remessas de dinheiro para suas famílias de origem então e quais seriam os aspectos negativos vocês conseguem pensar em alguns pensa um pouquinho bom um dos aspectos negativos é a questão de desestruturação social nas comunidades emissoras e recebedoras isso assim acontece principalmente por exemplo conflitos culturais pessoas que estão migrando para um país e que não se inserem totalmente na cultura tem uma outra religião tem um outro modo de comportamento às vezes por exemplo algumas pessoas que moram no país falam assim eles estão por exemplo eles estão roubando tem muita gente fazendo atividades ilegais e também para quem está saindo também se tem uma saída muito grande de pessoas do país também existe um baque econômico também porque vai ter menos pessoas para trabalhar nesse país que está perdendo população outra questão é a sobrecarga em serviços públicos de saúde educação e assistência social essa é uma grande preocupação lá na Europa por exemplo que eles têm uma estrutura de bem-estar social do estado montada para os seus habitantes e se começa a chegar muitos imigrantes e que normalmente chegam desempregados sem ter acesso a como pagar pelos serviços privados e começam a utilizar os serviços públicos de assistência pública mínima para as pessoas então isso é também uma preocupação desses países que estão recebendo e para que os países que estão perdendo população não só no aspecto internacional pode ser uma região do país que está perdendo população por exemplo também tem esse aspecto que normalmente quem migra em comparação com quem não migra ou seja um país pobre algumas pessoas resolvem migrar quando você vê o perfil dessas pessoas que migram e o perfil das pessoas que preferem continuar no país normalmente quem migra são as pessoas que têm maior educação maior capacidade de trabalho maior capacidade de iniciativa de trabalho também e os que ficam normalmente são as pessoas que têm menos educação que têm menos capacidade de trabalho que pessoas às vezes que têm deficiências idosos jovens e aí é o que a gente chama de fuga de talentos no caso e aí isso nesse aspecto ele traria uma uma piora para os países que estão perdendo população estão perdendo as pessoas que poderiam trabalhar no país para avançar e ter um desenvolvimento interno no país então vocês viram que tem aspectos positivos tem aspectos negativos e esse balanceamento do positivo e negativo tanto no país que está perdendo população quanto no país que está ganhando população ele não é fácil de medir às vezes a gente não tem os indicadores necessários para fazer essa medição às vezes existe impactos de curto prazo mas no longo prazo os efeitos podem ser diferentes também às vezes por exemplo em curto prazo vai ter um custo com assistência social com serviço público mas depois quando os imigrantes se adaptam e começam a trabalhar no país pode ter um ganho para o país por exemplo então enfim existe um grande debate em relação a esses aspectos dentro dos economistas que estudam migração além da economia a ciência política trabalha muito com migração principalmente pensando assim como que as opiniões dos eleitores vão influenciar as decisões políticas sobre migração então muitas vezes assim mesmo que o economista fale assim não vai ser bom para o país por exemplo receber esses imigrantes a gente vai melhorar a situação econômica do nosso país mas o governante fala não queremos por quê? porque o grupo de apoio dele que mantém ele no poder é contrário seja culturalmente ou seja por questões diversas que são contrários a receber esses novos imigrantes por exemplo questões de xenofobia a gente poderia pensar então para ilustrar um pouco a história que nós vimos no início da aula tantas decisões relacionadas ao navio Tampa quanto ao CIEV que foi aquele que afundou o Tampa foi o que eles foram para o campo de detenção e o CIEV foi para os que foi que foi negado e eles afundaram embora a imagem internacional da Austrália sobre essas decisões tenha sido bastante questionada foi bastante polêmico os governos que decidiram fazer isso eles fizeram porque eles sabiam que existiam grupos de apoio internos no país deles lá na Austrália e que se eles fizessem isso eles iam conseguir mais votos nas eleições seguintes e foi o que aconteceu que aí no final de 2001 os governos de direita conseguiram vários votos na Austrália e conseguiram se reeleger ou se eleger em lugar aumentar a quantidade de deputados e conseguir eleger o primeiro ministro justamente porque eles tinham apoio da população que tinha medo que não queria que aumentasse a imigração para o seu país as migrações também são estudadas pelo direito principalmente na hora por exemplo de definir a legislação pensando assim vamos mudar uma lei mas como que essa mudança nessas leis vão alterar o fluxo migratório então será que uma certa lei vai que dá um direito para o imigrante vai animar as pessoas a migrarem para esse lugar ou será que uma lei que é restritiva vai impedir o fluxo e também pensar assim não só para a questão do governante escolher as mudanças dos governantes escolhendo as mudanças legais mas também pensar assim como que essas mudanças vão afetar a vida dos imigrantes que já estão lá dentro do país então por exemplo existem diferentes leis e políticas para diferentes tipos de imigrantes no país imigrantes temporários têm certos direitos e deveres imigrantes permanentes têm outros existem cada país tem as suas regras por exemplo para permitir a reunificação familiar para que a pessoa consiga trazer os seus parentes depois dela ter emigrado existem regras por exemplo para conceder asilo político para refugiados de guerra ou refugiados de desastres naturais também e também regras de como tratar os imigrantes ilegais ou clandestinos então existem diversos grupos diversas políticas públicas e quando você muda uma dessas políticas de como tratar eles quando você muda essas leis de como vai tratar se vai conseguir naturalizar se não vai se quem está por exemplo clandestino consegue se regularizar ou não se vai ter que voltar para o seu país então tem vários aspectos legais que influenciam os imigrantes a vida dos imigrantes e assim muitas vezes tem um aspecto assim às vezes existe até uma intenção de que a lei funcione mas o aspecto burocrático dificulta por exemplo a aplicação da lei também existem leis que funcionam mais outros que funcionam menos também dentro da sociologia que é uma pensando mais no aspecto da sociologia de um aspecto mais de estudo das instituições das empresas das instituições públicas existe essa pergunta de como que essas instituições se relacionam com os imigrantes será que é uma relação boa? será que é uma relação ruim? será que ela tem tensões internas? por exemplo será que os imigrantes tem acesso a um sistema de saúde público no país? será que eles conseguem acessar esses serviços de saúde? e por exemplo o Brasil ele tem um serviço que é o SUS né? e diversos imigrantes vêm para o Brasil porque no seu país de origem não tem eles não têm acesso e o fato de você nesse período que é o período mais crítico do início da migração que a pessoa não tem um emprego direito tem muitas incertezas o fato de pelo menos ter acesso a um hospital se ficar doente é algo que pesa muito na decisão da pessoa tanto de saúde por exemplo quanto para educação a pessoa migra com seus filhos e sabe que mesmo se a situação ficar ruim ela consegue por exemplo o filho vai poder estudar numa escola pública e a gente critica tanto no Brasil a saúde pública a educação pública acha que pode melhorar e realmente pode melhorar muito mas para muitos países o que tem aqui no Brasil público é muito melhor do que eles tem no país deles mesmo privado inclusive então isso garante um mínimo de direitos humanos para quem está no país o fato de que se ficar doente ela vai ter o mínimo de condição de tratar uma doença de educar sua família outra questão é se eles podem ter os imigrantes podem ter contato de trabalho ou não por exemplo é fácil para um imigrante conseguir um trabalho no país seja ele um imigrante legal mesmo um imigrante clandestino por exemplo será que ele consegue um contato de trabalho e depois regulariza sua situação no país será que as empresas acham fácil será que as empresas facilitam também estão dispostas a contratar imigrantes por exemplo há políticas de assistência por exemplo específicas para os imigrantes por exemplo cursos de língua para os imigrantes se adaptarem ao país ou assistência jurídica ou certas ou que seja pelo menos uma assistência humanitária por exemplo para os refugiados de guerra que estão lá no campo de refugiados então essas políticas elas também são relevantes e também o que acontece quando se descobre que um imigrante legal por exemplo a polícia chegou pediu a carteira de identidade a pessoa é imigrante e não tem nem passaporte não tem nada o que faz com essa pessoa isso muda muito de país para país tem lugar que a pessoa vai ser deportada vai ser presa vai ser ou simplesmente vai fazer vista grossa por exemplo ou então vai ser chamada a se regularizar então esse tipo de como que as instituições públicas e privadas se relacionam com os imigrantes é algo que pode ser estudado existem diversos estudos sobre esse assunto na antropologia que estuda mais as questões das relações pessoais entre as pessoas um estudo mais da cultura das pessoas e que a antropologia começou estudando muito estudos indígenas inclusive assim indígenas migrantes por exemplo mas depois começou a estudar também estudos aprofundados culturais em diversas famílias principalmente em questões étnicas então por exemplo algumas perguntas que muitos antropólogos fazem como que são as relações dentro das famílias e dentro das comunidades de imigrante então faz um estudo para pensar assim olha tem uma comunidade de imigrantes coreanos em São Paulo como que eles vivem uns com os outros como que é a situação por exemplo o filho que vai para uma escola onde fala português mas chega na casa os valores culturais que foram trazidos da Coreia por exemplo como que são essas relações internas e também como que dessa relação dos imigrantes com as culturas locais também será que tem uma relação de xenofobia está se misturando mais está se misturando menos será que se sente prejudicado em relação a essa relação será que está aprendendo a viver com uns com os outros então dentro desse aspecto cultural existem alguns termos que são utilizados por exemplo a apulturação ela é utilizada assim quando um grupo principalmente quando um grupo aprende a se manter em uma outra matriz cultural por exemplo aprende a falar a língua no lugar onde eles emigraram então eles conseguem trabalhar conseguem acessar os serviços só que eles ainda se identificam com a matriz de origem então eles estão por exemplo no Brasil mas ainda se enxergam como coreanos por exemplo então você consegue criar um diálogo consegue fazer uma maneira de se manter mas a identidade própria é algo que é muito importante no aspecto cultural a pessoa se enxerga como brasileiro como um coreano como um chinês mesmo estando fora do seu país por exemplo um brasileiro que está em Portugal nos Estados Unidos ele ainda se enxerga sua família os filhos de um português que vive em Portugal mas que nasceram em Portugal ele se enxerga identitariamente como português como brasileiro por exemplo e aí tem chega um momento ao longo das gerações que chega na assimilação que significa um grupo ele se mescla na matriz cultural de onde ele se de onde ele migrou e aí ele já não tem uma identidade então ele ele não fala aí é o momento por exemplo que ao longo da história por exemplo da colonização brasileira as pessoas começam a se identificar como brasileiras né que vieram de diferentes lugares no Brasil mas chega um momento que às vezes você já não consegue nem traçar por exemplo a sua história genealógica com um país externo de origem porque já misturou tanto né e a sua identidade a sua cultura a sua forma de falar ao longo das gerações ela vai se misturando e aí chega até o ponto da assimilação a pessoa já não se vê mais como de outro país né e tem também um outro fenômeno que é a transculturação que é quando a gente tem duas culturas seja por exemplo dois países ou duas regiões com culturas diferentes e onde tem essa bem no encontro existe uma mescla das duas culturas ou seja um contato onde essas duas onde tem uma mistura bem nessa faixa de fronteira que aí se liga com um pouco a ideia que a gente viu na semana anterior daquela noção de transterritorialidade também né as pessoas que vivem nessa faixa de transculturação elas vivem meio por uma identidade de fronteira e tem acesso a aspectos culturais dos dois lados né então pra dar um exemplo a gente tem as regiões onde se fala portunhol no Brasil e na América Latina né a gente tem aqui no mapa a gente vê que a maior parte das áreas é dentro do Brasil inclusive né onde se fala mais um espanhol misturado com português seja porque as pessoas meio que aprendem né com com a fronteira com as pessoas que estão de um lado ou do outro quando também você vai ter pessoas que nasceram nos países externos do Brasil ao Brasil e que migram mas que migram não chega a migrar por exemplo pra área pro sudeste do Brasil mas migram pra essas cidades na fronteira e aí eles começam a aprender o português mas elas não deixam de falar não deixam não abrem totalmente de falar de uma maneira parecida com o espanhol né então ela vai se se misturando a linguagem vai misturando ao longo do tempo bom e aí pra gente terminar a nossa aula tem três outros três vídeos pra vocês assistirem então e aí a gente fecha né o conteúdo dessa semana eu preferi manter emendado dessa vez a aula expositiva com atividade de vídeos também pra ficar uma reflexão conjunta então são o vídeo zonas de conflito o vídeo refugiados e imigrantes que são dois vídeos né mais de aspecto mais de visão internacional e o vídeo cidades e migrações cidade de migrações que é um que já é um vídeo mais nacional e mais de um aspecto mais inter mais de uma escala diferente mais municipal mas que faz essa ligação entre o internacional e o urbano que também é bem interessante pra vocês pensarem então assim com base nesses exemplos que vocês viram no vídeo e nos conteúdos de aula que a gente viu até agora e no texto base pra vocês responderem três perguntas citando os exemplos desses vídeos desses três dos anteriores de tudo que a gente viu essa semana então é uma atividade de síntese não é só nesses três vídeos tá primeiro pra vocês pensarem quais que são as motivações que levam os governos a restringir a entrada e a integração em seus territórios ou seja tanto barrar a entrada quanto também criar dificuldades pros estrangeiros que estão no seu território de se integrar à cultura local por que que o governo faria isso né depois vocês pensarem quais que são as dificuldades de adaptação dos imigrantes à vida no seu local de destino e vocês pensarem também o que que pode ser feito pra assegurar melhor os direitos e a qualidade de vida dos imigrantes então é mais de um aspecto propositivo também pra vocês fazerem propostas de como que isso pode melhorar também certo então com isso a gente fecha né essa atividade sobre migração nessa semana e se vocês tiverem alguma dúvida né depois vocês podem entrar em contato comigo inclusive em outro momento videoconferência ou entrar em contato com qualquer meio que vocês acharem melhor e aí a gente continua depois pras próximas aulas tá certo então muito obrigado a todos vocês e a gente se vê por aí então online né por enquanto então até mais pra vocês até mais